A cidade de Chefchaouen em Marrocos combina com o tu R8 e devias ir lá. Isso é o que bro? Deixa eu ler mesmo. Chefchaouen. Ok. Ok. Estou sem ti. Chefchaouen. Desculpem rapazes. Pelégrino de vez em quando tem estas cenas. Oh vamos a Marrocos a Chefchaouen. Vou fazer uma montagem. É para ir a Marrocos para o R8. Rafa. Olha esta cidade. É toda azul mano. What the fuck? Toda azul a cidade rapazes. Que pausa. Dá para ir de carro para Marrocos né? Quantos quilómetros? Pia que lindo mano. Já temos que ir. Temos que ir. Espera aí. Ok. São 10 horas. 800 quilómetros. Tranquilo. Tranquilo bro. 800 quilómetros. 800 quilómetros. Metemos o carro num ferry. Ferry. Feito. Oh seu gajo. 800 quilómetros. Não leves o R8 acredita. Porquê bro? Achas que eu não levo o R8 para aqui mano. É bem perto caralho. Oh. Bum. Vais rasgá-lo todo. As estradas são uma merda é isso? Só para tirarmos uma foto mano. Põe isso. Ah já acharam que eu pensava. As estradas são calçada fudida. Ok. 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 Estou a ver aqui por exemplo esta estrada. Não há dado street view. É esta a estrada né? Nem está grave a estrada. Desculpem lá. R8 passa aqui fácil. Passa aqui a R8 na boa. Duas faixas para cada lado. Ok. Entretanto sai daqui. Bum. 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 Ok. Já dentro da cidade. Claro. Tranquilo. Ó vimos ter aqui a rotunda. Mano. Nada grave. Aqui é as casas azuis. Oh não. É espetar aqui o R8 mesmo no meio. Bum. Vais a Marrocos da R8 risada. Achas que não voo só para ver isto? Bem. Whatever. Está visto. Está visto.